Peugeot Prestige tem um pátio de seminovos multimarcas e tem muita variedade aqui, né, Fernando? Muita variedade pra você, Cliente Shop Tour. Você quer trocar o seu seminovo por um seminovo mais novo, vem pra cá, vem pra Peugeot Prestige. Você roda no pátio aqui, ó, porque tem tanta oferta. Vamos passar esse daqui da frente. 207XR Sport Passion completa esse carro. Condição especial nesse carro aqui, Giovana. De 31,900, Cliente Shop Tour. 30.900, cortesia, transferência, Peugeot Prestige. Mil reais de bônus e ainda você dá transferência pro cliente. Cliente Shop Tour, vem pra cá. Gostei, excelente. Esse gol, paixão nacional. Pátio seminovos multimarcas, Giovana. Gol 1.6 Power Flex, 19.900 com direção hidráulica. Ok, quatro portas, o carro anda muito, 1.6. Gostei. Não, diminui um pouco, 19.900 tá caro. Cliente Shop Tour, falou que assistiu no Shop Tour, vem pra cá fazer o melhor negócio, 19 mil reais nesse carro. Redondinho, gostei de ver. E aqui é a Avenida das Torres. 1719. E o telefone dos bons negócios. 35237800. E tem o site. Peugeot Prestige, vem pra cá fazer o melhor negócio. Ponto. 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 Ponto.